A Operação Ágata Norte apreendeu mais de 146 mil toneladas de manganês e destruiu 3 mil pés de maconha no Pará. Na ação que terminou ontem, duas pessoas foram presas em flagrante por não possuírem documentação de origem do minério manganês. As ações foram realizadas pelas Forças Armadas, Polícia Federal, IBAMA, Agência Nacional de Mineração e Receita Federal.